É, cristais, e você tem, eu não sei como que... Essa é uma coleção de pesos de cristal de Murano. Pode ir lá ver? Pode. Ai, deixa eu ver. Olha que lindos! Mas tem de vários formatos. Então, Cátia, eu sou uma colecionadora, assim. Teve uma época que eu era meio compulsiva com coleção. Que lindo! Então, essas são bolas sopradas... Olha essa, que linda! Linda. São bolas sopradas de cristal. Olha essa que linda aqui, ó. Eu vi, ela parece um... E ela é assinada, tá vendo? Então, esse é um artista. Essas bolas, elas têm umas mais valor que outras. Ela parece portuguesa, né? Daqueles azulejos portugueses. Parece por causa das cores, né? Agora, antigamente, as pessoas tinham papéis na escrivaninha e elas punham uma bola dessas em cima. Então, chama peso de cristal isso. Eu tenho várias coleções. Quer ver outras? Eu quero. Ah, não, você gosta de colecionar muitas coisas? Mas eu enjoo também. Eu paro isso aqui. Por exemplo, eu enjoo e já não compro há muito tempo nenhum. Que legal! As pessoas também, quando veem que você gosta de uma coleção, acabam presenteando. Quer ver outra coleção linda que eu tenho? Bom, eu gosto muito de cristal, né? Então, você tem taças. Eu tenho as taças ali e, primeiro, essas porcelanas brancas. Dá uma olhada. Isso é outra coleção. Então, essas são lindas também. Isso aqui é porcelana branca, é lindo. É muito linda. Eu adoro também. E elas são super delicadas, fininhas, né? Isso é rosental, essa coisa é boa. Isso é coisa... Essa deve ser rosental, é. É mesmo. Agora, você cuida muito das plantas que eu sempre vejo também. Com a ajuda da Lena, né? É, mas a sua gatinha, que tá sempre... Esse é o Peter. Esse é o Peter. Ah, é? É a outra partiu. Ele fala com a gente, Katia. Ele é o gato mais bonzinho que tem. Pô, lógico. Ele é o gato mais... É o gato mais bonzinho que existe. Ah, gente, que fofo. Ele gosta de um sol, né? Não, ele só fica no sol. Oi, Peter. Ele tava na cadeira, deitadinho, tomando sol. Ele só é no sol. Ele é uma graça. Ah, que coisa mais linda. Sempre gostou de gatos? Eu não. Não? Eu descobri mais tarde na vida gatos. Eu tive cachorro e me irritei bastante com o cachorro. Porque cachorro faz xixi e cocô na sala. Eu odeio isso. Eu fico muito irritada. Eles não são tão organizados, né? São e gato é uma beleza. Porque o gato vai na caixinha, faz xixi na caixinha. Ele não tem cheiro, ele não dá trabalho. Então, não tem uma carência. Gato é mais... E eu, durante muito tempo, tive cachorro e dava um trabalhão. E eu ficava, assim, culpada. Porque fazia xixi no tapete. Daí tinha que ficar pôndo vinagre pra não repetir. E com o gato, não. É tranquilo, né? Mas vem ver aqui o resto da casa. Você conhece a história desses quadros, né? Então, eu sei que um era seu e o outro do Marcelo, né? Aquele era meu. Aquele era meu e esse é do Marcelo. Depois, né? Quando ele veio na minha casa a primeira vez, aquele quadro tava na parede. Esses quadros, gente, são grandes, viu? São gigantes. É 2,5 por 2,5. É gigante, não. Olha o tamanho. Eles são enormes. Vou do outro lado, ó. 2,5 por 2,5. Aí o Marcelo veio... Não, é enorme. É bem grande. E aí, quando ele se mudou de casa... Quer dizer, a gente tava namorando. E eu levei ele no Aguilar pra comprar esse quadro. Aí ele comprou o outro dele. E aí, durou muitos anos pra gente ter uma casa... De vocês verem juntos. ...de conversa os dois. Ele falou, vou ser feliz no dia que eu conseguir pôr os dois, essas duas telas, uma junto da outra. E parece que foram feitos pra essa parede. Nós fizemos uma decoração da casa inteira em cima dessas duas telas. Foi lindo, né? Que é a nossa história, o nosso amor, é. E o que eu achei mais fantástico é que eles têm as mesmas cores e que ficaram completamente... É. Eles são complementares mesmo, né? São, porque são da mesma fase do Aguilar. É uma exposição que ele fez. É muito lindo, assim. Muito bonito. Você me pediu só pros meninos pegar um lencinho, sabe? Porque agora eu vi que você segurou o vaso e o pólen ficou no seu pescoço. Vai sujar a sua camisa branca. Gente, aonde que tá? Aqui o pólen, ó. Pólen do quê? Da flor? É da flor. Agora eu olhei e falei, ah, é o pólen. Pedi pra eles pegarem. Acho que na sua mão também. Pólen é uma coisa, eu adoro, mas que eles acabam manchando um pouco a gente pra eles meninos só pegarem lá. Vamos lá. Então eles vão pegar. Enquanto isso, vem ver. Aqui é a sala de televisão. Ai, que linda. Aqui eu vejo que você recebe amigos. Recebo. Não, e gosta de manta. Ah, é? Você não gosta? Adoro manta de tricô. Eu também manta. Olha essa que linda. Deixa eu ver. Essa é linda. Ai, que delícia. Essa é... Obrigadinha. É novidade essa manta. Deixa eu só tirar. Porque eu já sei onde tá, eu não tiro essa maquiagem. Pera aí. Vamos lá. Porque aí a gente só tira. Olha que, olha que privilégio. A Kátia Fonseca fazendo... Ai, tirando pólen. Um make rápido aqui. Uma correção tirando pólen. Ai, gente. Eu adoro flor. Olha como tá. É, menina. Mas aí ficou o tempo todo isso? Eu só vi agora, quando bateu a luz. Bom, vocês discutem. Ah, mas é flor. Hoje é Vila Real. Vila Real, acabou? Não, aqui não tá. Deixa eu ver. Ela só achou a camisa branca. Por isso, eu achei melhor tirar. Você viu que é bonita essa camisa branca? Ela amarra aqui, ó. Olha, eu acho que o pessoal vai curtir em casa. E ela fica bem certinho pra você ficar por pra dentro. Eu comprei na frente, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela tem... Um elástico. Não, é uma... Ah, e ela amarra atrás. Ela amarra atrás. E aí fica esse rabo soltito, ó. Eu achei que você tivesse colocado pra dentro. Não, não. Eu achei engraçado. Aí você até põe um pouquinho, se você quiser. Esse é um truque de estilo, né? Eu gosto sempre de alongar a perna. É, ficou lindo. Porque a gente te deixa mais alta. E você deixa a bololô aqui, sobrança. Não, não deixa. Também não, que bacana. Eu quero esse é um modelo legal pro pessoal copiar. Eu vou copiar. Vou já aproveitar. E daí, quando você fica de perfil, é como fica chique. Então, mas sabe o que eu vou fazer? Eu ponho pra dentro, ponho um alfinete de gancho por dentro, pra ela não sair do lugar. Não, não precisa. Isso aqui você põe aqui atrás. Olha, eu sei que o pessoal gosta de moda e eu também gosto. Isso é uma das coisas que a gente sempre faz aqui em casa. Você leva pra ver seu closet? Levo. Ah, eu tenho fascinação pro seu closet. Eu vou mostrar um pouquinho como é que eu me organizo. Agora, você falou de CD e DVD. Eu vejo que aqui você tem duas, duas estantes com CD e DVD. Você tem que ver o seguinte, Kátia. Eu fui casada com um homem que amava e entendia muito de música clássica e de ópera. Então, eu tenho aqui em casa, que nem tá mostrando, mas assim, milhares de CDs e de DVDs e de... É uma casa que... É uma casa viva. E sempre ouviu muita música. Hoje em dia, a gente não precisa mais de CD pra ouvir. Mas eu não tenho coragem de me desfazer disso. Simplesmente é assim como se fosse um... Sei lá, uma coisa assim, um tesouro que eu não consigo mexer. Mas eu acho... Eu me permito esse negócio assim. Hoje em dia, eu não preciso. Se pra mim é válido, eu preciso. Se pra mim me traz lembranças, se eu quiser ouvir o CD... É como o LP. As pessoas falam, mas pra que é LP? Ele tem um chiado, mas ele tem um chiado... Que é tão lindo. É tão lindo. É verdade. Então, por que a gente tem que se desfazer das coisas, né? Vamos tomar um café. Eu sou um pouco acumuladora nessas coisas que eu gosto. Você também é, não? Eu? Você tá vendo que sim, né? Você tá vendo que sim. Você tá vendo que sim. Você tá vendo que sim. Eu não tenho nem o que... Não dá nem pra mentir pra vocês. Vocês estão vendo que o que a gente junta de coisas... Você tá aqui, ó. E na que sala de andar mais linda. Olha essa cortina. Posso mostrar? Olha que cortina mais linda. Então, aí o meu desafio de decoração era fazer... Colocar uma cortina que não tirasse a luz da sala, porque a gente almoça aqui também. E ao mesmo tempo tampasse essa vista, que é a única vista feia do meu apartamento que dá pro vizinho. Pro outro prédio. É, e aí... Aliás, sabe quem mora nesse prédio? É a Sônia Abrão. Ah, ela é tua vizinha? É a minha vizinha, você acredita? Não é isso, não tomou café. Sônia mora aqui do lado. Mas essa é a única vista que eu não gosto. Então, o meu desafio era ter uma coisa que escondesse... Que deixasse a luz passar. Que deixasse a luz passar. E eu acho que ficou uma solução legal. E você achou essa cortina no Brasil mesmo? Não, comprei fora. Ah, porque é muito linda. Só que ela já tá até feia, coitada. Ela não tá feia não, Tareira. Não, tá feia. Ela parece um feio, mas... Ela é um feltro. É um feltro de lã. Olha que linda. Toda cortada a laser. É o máximo essa cortina. Eu quase choro de ver que ela tá ficando velha, porque eu adoro ela. Mas estranho que eu não tinha visto antes, a primeira tá nova. Parece que foi colocada agora. Então, essa... E o lustro também é diferente. E tem uns queijos de decoração de coisas que a gente nunca viu por aí. Mas eu gosto muito disso. Esse é outro interesse que eu tenho. Essa luminária, ela abre e fecha. Eu até mostrei pro seu... Ela abre e fecha? É. Isso aqui é uma luminária... Eu tenho luminárias bacanas aqui em casa. Isso é uma coisa que eu gosto. Como que ela abre e fecha? Igual planta? Ela tem... Não, aqui, ó. Deixa eu ver qual que é a... Ela tem uma... Ai, eu pego todos os membros aqui, ó. Pode desligar. Se o pessoal ficar observando aqui, esse ferro vai fechar. É o material que é feito pra esquentar. Quando ele esquenta, ele abre. E tá fechando? Não põe a mão que você vai esquentar, hein? Não, eu tô longe. Tá vendo que ela tá fechando? As pétalas estão se encaixando e fechando. São pétalazinhas que se fecham. É um chandelier, quer dizer, é uma releitura de uma luminária antiga, né? Só que... Olha que lindo. Com essa tecnologia. Você viu que tá fechando? Tá fechando aqui, ó. Aqui já diminuiu. Vai fechando e vai ficar fechadinha. Desse lado, vocês vão ver, até dá pra ver pela bordinha, que vai ficando um espaço maior entre a pétala e a bordinha, porque ela vai fechando, mas é como se cada pétala se encaixasse e ficasse um botão de rosa pronto pra abrir. O pessoal vai ver, eles já filmaram isso. Ó, aqui dá pra ver bem. Vai filmando, vai fechando. Olha que graça. Que menina, eu não sabia nem que isso existia. É, eu também, no dia que eu vi que existia, eu comprei. Pois é. Porque se eu tivesse visto... No dia que eu vi, eu fiquei tão encantada. Falei, gente, isso é demais de legal. E depois eu gosto de... Eu gosto dessa coisa lúdica. Eu falei pra você, eu gosto... No dia a dia, eu acho que, sabe, tudo tem que encantar. Que nem, por exemplo, essa bancada. Essa aqui é uma pedra. Essa é uma pedra brasileira. Aí a gente iluminou ela por dentro. Aqui eu fiz um cafezinho pra toda a equipe. Ai, que lindo. Que carinho. Ah, imagina, ao mínimo, né? Ah, muito lindo. Eu vou abrir aqui, tá? Gente, eu não sabia que existia. Como eu podia morrer sem ver um negócio desse? Não tinha cor. E a frescura aqui, que uma das bolinhas, das luminárias, eu fiz vermelha. Por quê? Porque eu achei graça, assim, tudo branquinho e uma vermelha, só pra fazer uma graça. É porque depois eu vi ali que todos os seus quadros têm um toque de vermelho. Por isso que eu te perguntei por quê. Eu tinha observado isso. Lá, o do Marcelo tem fundo de vermelho, o seu tem muito vermelho, esse tem vermelho. Você vê que você tá observando. E o mesmo tom desse vermelho aqui, ó. Na verdade, foi até... Que legal. Foi até uma coisa inconsciente, mas eu acho... Isso que eu digo, são os pequenos detalhes. Tudo que é assim, tudo que pode te causar algum tipo de emoção, a gente deve se oferecer na vida, né? Então, quando você pode se proporcionar pequenos prazeres, não precisa ser grandes. Isso que eu sempre digo, não precisa ter dinheiro, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com você se proporcionar coisas. E o seu... E o seu...